Mas o tempo passa, a vida de aparecer, e a cada dia voar, e a paixão de se ver, e você não sabia. Aqui em Isla Fuerte é o lugar que você pode conhecer as árvores mais originais da Colômbia. É La Borquê Camina, ou A Árvore Que Anda. Essa árvore tem raízes aéreas que conforme vão crescendo, formam mais troncos e se tornam várias árvores em uma só. Com mais de mil metros quadrados, é uma das atrações mais peculiares da ilha. Diferente da árvore La Bonga, que é a mais alta e a que tem o maior diâmetro de todas as outras daqui. Pra mim, o povo de Isla Fuerte tem um lifestyle muito da hora. A galera vive simples e feliz. Tem tudo o que eles precisam e o principal, a alegria de viver. Esse é o Jeff, dono do La Plaita Hostel. Aí ele veio e me chamou pra fazer umas imagens da galera surfando. Todos a bordo do Calipse. Mano, imagina você indo surfar, fazer snorkel ou mergulho e ter um bar no meio do mar do Caribe. É, não é só o hostel que recebe gente do mundo inteiro. A ilha também. E há uma fusão da galera de fora com a recepção dos locais que faz esse lugar ser do caralho. Olá, muito obrigado por tudo. Olá, muito obrigado por aqui. Olá, muito obrigado por aqui. Obrigado.